Muito boa noite, rapaziada. Hoje de começar, mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Léo da Trollagem, rapaziada. É isso mesmo. No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trollar o meu amigo Thiago Reis. Mas isso vai ser só amanhã, rapaziada. Vocês vão entender o porquê. Mano, é o seguinte, agora são exatamente uma hora da manhã, como vocês estão vendo. Mano, tá muito de noite, tá ligado? Olha isso aqui, velho. Tá de noitaço. E meu parceiro... E o que eu vou fazer, rapaziada? É o seguinte, meu amigo Thiago Reis, ele tá dormindo aqui em casa essa semana. E amanhã de manhã, eu, mano, vou acordar ele com essa pistolinha de arma, mano. Isso mesmo. Olha isso aqui, mano. Que coisa mais perfeita, meu parceiro. Mano, amanhã ele vai ser acordado por mim de um jeito muito diferente. O quarto dele, rapaziada, é aquele ali, tá ligado? E, mano, ele tá jogando video game agora. E eu já vou preparar as coisas pra amanhã. Será que é bom? Vai nós, piquituchos. Ih, parou de jogar pro jogo aí? É, mas tu me cansada, hein, mano? Ah, eu também vou. Nossa, sem o tiro, eu tô muito desastro. Ah, então tá bom. Ah, eu acordei. Hã? Entendi. Apaga a luz? Até amanhã, bebê. Tá, boa noite. Boa noite. Você não tá vendo que ia apagar nada? Não, lá de fora. Onde que ia apagar, sei lá. Ih, não sei. Acho que normalmente ia apagar sozinho. Quando fica de... Quando fica de noite, fica tudo aceso. Boa noite, nego. O que você tá aprontando? Nada, eu ia gravar você jogando, mas aí você para de jogar. Cada vez que você mexe, você liga mais. Tá bom, é com o vento. Nossa, por favor, é assim. Rainha, chave geral, assim, ó. Tá cansado? É, por exemplo, é militar. Para de ligar, Juiz, esse bicho apagar. É que eu tô vendo. Esse aqui é o seu quarto? Não. Não vai ver se você colocou o colchão onde fica a cama. Não, eu já vi ali, ficou esquisito. Então tá. Eu dou o vídeo aqui mesmo, desse jeitinho. O seu quarto tá ficando massa, hein. Jogar as traças aqui, né, meu parceiro? Falou, nego. Isso, rapaziada. Mano. Por isso que ele vem pra cá e vem a arminha. Eu joguei aqui, ó. Que bonito. Amanhã de manhã. E eu vou acordar, meu amigo Thiago Reis, com essa arminha de água, mano. Então, você dá a dor de ir, irmão. Meu quarto tá foda e o bagulho nem tá pronto ainda. Olha os LED passando lá em cima. Vixe, mano do céu. Essa batalha de quarto o pai vai ganhar, irmão. Esqueça tudo. Alexa, apagar a luz LED. Tudo bem. Não, né, cara. Esqueça tudo, mano. Boa noite, rapaziadinha. Até amanhã com a melhor trollagem dessa casa, meu parceiro. Deixa muito like no videozão aí, mano. Tô dormindo agora uma hora da manhã e vou ter que acordar mal cedo. Porque o Thiago é pai de família e ele acorda cedo. Aí já viu, né, se eu acordar tarde amanhã eu não consigo gravar trollagem pra vocês. Demorou, rapaziada? Deixa o likezão. Deixa o like desgrava. Só pra dar botão, eu vou ter que acordar cedo amanhã. Imagina amanhã você tendo que ir pra escola. Mano. Amanhã eu vou ter que acordar cedo só pra fazer trollagem, pra nós. Deixa o like, deixa o comentário aí pra esse vídeo viralizando. Demorou? Bom, vamos chamar o Bob Esponjinha. E já era, meu parceiro. Até amanhã, rapaziada. Tá fadiga, tá fadiga. É isso, rapaziada. Vamos dormir. Boa noite pra nós. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Muito bom dia, Thiago. Agora são nove horas da manhã, rapaziada. Tomara que o Thiago não tenha acordado, mano. Chama. Nove e vinte da manhã. Vamos ver se o Thiago acordou, se ele não acordou. Vamos pegar ele agora. Pica que som. Bom dia, bom dia, rapaziada. Mano, vamos ver se o Thiago tá ali, meu parceiro. Porta dele tá fechada. Eu acho, meu irmão, que ele tá dormindo ainda. Mano, vamos ver se o Thiago tá acordado. Vai tá fechado, caralho. Tem como dar volta. Oi, Skyzinha. Quer fazer brincadeira? Quer fazer brincadeira? Quer fazer brincadeira? Vem cá, vai aqui, brincadeira. E aí? Esmolta. Ô, quem que vocês aí? Mais ruim? Oi? Vou acordar o Thiago. Ah, é nada. Você vai acordar assim por mim. Você? Gostei. Você? Mas, doido. Ele dormiu na casa? Não, meu. Eu tô gravando esse vídeo desde ontem. Ah, é nada? Tô. Caralho, o Thiago vai ficar bravo, mano. Nossa. Nossa, eu já fiquei bravo uma vez. E o Thiago? Não, não, não. Você vai ser forte. Nossa. Você vai ser forte, Kut. Você sabe como é bom ajudar? Como vocês aí? Como vocês aí? Como vocês aí? Como vocês aí? Mano, ele tá fechado, eu quero ver se... Não, não. Mano, você já foi aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bernadinha. Ó, falei, ó. Ah, cara. Ele tá fechado. Olha, olha. Você tá me ajudando o seu p*** de Thiago. Ah, meu. Vai se... Ah, meu. Bom dia. Pega aí, Cé. Bom dia. Pega aí, Cé. 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 Mano, você trancou essa porta com essa caminheta. Mano, do céu, que susto, minha. Eu tava sonhando que eu tava ficando peraí em cima de um teiado, mano. Creio? Mas você tava brincando? É, daí eu tava correndo assim, daí do nada vinha um monte de água. Eu falei, vixe. Começou a chover, pessoal, do Thiago. A Sky vai salvar você, né, Sky? Nossa, mas você tá com água. Ah, meu. Bom dia. Eu tô gravando esse vídeo desde ontem. Desde ontem. Eu dormi pensando nisso. Eu sonhei hoje acordando. Você será que eu tô comprando quando essa porta tava fechada? Mas aí eu vim pra cá e vim pra mim. Legal, hein? Eu não sei o que eu traquei. Essa primeira é aberta? Eu preciso saber como... É tudo aberto. Não, tá trocada. Eu preciso saber como que funciona o esquema dessa casa aqui. Vamos acordar? Bom dia. Nossa! Aí, viu? Pega na cara, tá bem? Vamos entrar aqui de mim, mas... Que diado, meu. Morreu tudo, mano. Vamos aí, é um vermelho? Cara inchada? Mano, olha a cara de quem acabou de acordar. Vai, foda. Não, olha. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Mano, o cara quando acaba de acordar não tem como. É a cara dele, né? Tipo, mano, ele... Eu não preciso nem lavar o rosto. Bom dia, rapaziada. Tô lá aqui com sucesso. Mano, acho que foi a primeira pessoa que eu acordei na casa, acredita? Sério? Primeiro trollagem que eu fiz. Eu vou dormir hoje aqui também. Então, demora. Vamos trolar outra pessoa, então. Eu tenho mais arminha. Amanhã. Não, eu vou fazer alguma coisa assim, você vai ver se eu não te pego. Olha se eu tô dormindo. Com o meu, valeu. Morreu tudo. Tudo, mano. Descendendo, aproveita que tem um salzinho gostoso. Ó. Você tá vendo que isso aqui é a madeira MDF? Isso aqui? MDF? Eu durmo no chão, mas eu tenho câmera. Engraçado. Mano, morreu muito. Olha o quanto é o inserinho, mano. Morreu muito, rapaziada. Olha isso aqui. Mano, essa arminha joga muita água. Nossa, véi. O Thiago tá processando ainda. Tá slow motion. Tá ligando o Windows. O Windows XP. Eu não preciso ralar o rosto. Vou ralar o rosto. Bom dia. Mano, faz o seguinte. Escova o dente. Eu vou escovar o meu, que eu já acordei. Peguei a câmera e vim te acordar. E daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho bem gostoso. Bom dia. Bom dia, Thiago Reis. Eu já cedo, né? Peguei uma bisnaguinha. Você tem bisnaguinha? Pra nós. É? Eu tenho o meu bolo que minha mãe fez pra mim. Pra nós. Pra nós. Pra mamãe. Pra nós. Diz isso, eu não gosto. Eu gosto. Gosta não. É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Hum, gostoso. Vamos comer juntos, então. Ai, mano. Tomar um cafezinho, rapaziada. Bom dia. Você tá aí, Paulinha? Bom dia. Eu tô aqui. O que você tá fazendo aqui, Paulinha? Eu tô sem internet, tá na minha sala. A intrusa? Intrusa. O vídeo de hoje tá top, Paulinha? Tá top, hein? Do jeito que os inscritos gostam? Atrasado? Bom dia. Agora você falou tudo, hein? Nossa, tá bem programado o seu, Thiago, em graça. Aí, ó. E o meu, Paulinha? Seu, a nave tá aí. Pode ser me mandar. Olha, daqui pra ali pra eu molhar esse seio e o computador todo aí. Furo demais, viu? Oi, mãe. Oi, Nath. Aí, a mulher tá gatão agora, ó. Eu ia falar isso hoje. E aí? O cara dá pra vir. Eu vou cortar primeiro? É, eu vou cortar também, né? Falou, falou o meu vídeo ali. E aí, beleza? Bom dia, bom dia. Tudo bom? Vou cortar a cabela agora, rapaziada. Tá bem, Bruno? Quer comer um pãozinho? Não, obrigado, mano. E café? Quer tomar um café? Quer tomar um café? Café, eu quero. Quer ir? Café, eu vou tirar um pãozinho. Quer, mãe? Quer andar um pãozinho? Vou comer, filho. Vamos, obrigada. Perfeitinha, né? Perfeitinha, né? Perfeitinha, né? Pão, porra. Um requeijão. Na verdade, é o requeijão que eu tô comendo. Eu como com pão, né? Quer outro requeijão? Tem lá em cima. Não, tem. Tem bastante aqui. É tipo isso. Tá faltando pão, né? Minha mãe fez um gão de milho ontem. Eu saí daqui pra ele lá e camber. Só pra comer um pedacinho. Nossa. Gostoso, hein? É, bobeu um pedaço. Gostosinho, ainda molhadinho. A internet na nossa sala. Onde você fez essa sala? Lá embaixo. Lá nos pavilhões. Lá no calabouso. Não sei, tem que ver. Mentira, que maldade. Mas ainda, graças a Deus, ainda que aqui. O moço falou que ia. O Três Toques falou que ia. O Léo, olha. O Léo faz sentido com risa daqui a pouco. Tipa nos dedos, eu não conheço não, rapaz. Mas a pessoa é a SML. Não parece a marcação pra mim, mano. Já viu, já viu, meu bem? Doa, menina. Por que se eu não bater o tempo, né? Ah, mas anda. Gente, só falava mal de mim aqui em casa da casa. Ah, mas anda, velho. Olha o que lá. Gente, só isso. Todo mundo acordando. Vou tomar meu café aqui. Acordar meu cabelinho. E... É isso aqui, amor. Toma um café.